A CIDADE NO BRASIL Os torcedores, sejam bem-vindos ao novo estádio dos Sultãs, o Golaia. Agora o nosso time de comentaristas que vai narrar o jogo de inauguração. Obrigada, Alina. O estádio Golaia é imenso, tá cheio e muito barulhento. Eu não queria estar no lugar do Nakama no momento. Abaixe a porcaria nesse volume! Uau! É muito alto! Strikears! Super Strikears! Super Strikears! Décimo segundo homem Versão Brasileira DPM Santos Começa o jogo! Só na cama pra lidar com o barulho de um adversário barulhento fora de casa. Ah, Mico Shea e seu time são conhecidos pelo seu foco e disciplina. Você acha que vai conseguir lidar com isso, Shakes? É claro! Eu estou ensaiando uma nova jogada matadora. A única coisa que você vai ouvir da torcida dos Sultãs é... Não! Como o Shakes fez isso? Agora e você, Paulo? Você vai conseguir gritar mais alto que eles? Tá falando com o maior torcedor do mundo, malandro. A gente vai fazer muito barulho nessa parada. O Mico tá muito bem posicionado. Sultãs! 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 O Shake quer que a torcida faça ainda mais barulho. Se é que isso é possível. Sultãs! 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 Esse barulho é inacreditável, Max! Quê? Sultãs! Sultãs! Não dá mais! Eu vou ligar pra polícia! Sultãs! Cara... A gente tem muito trabalho a fazer. Miko, o que aconteceu lá, cara? A gente estava pronto, preparado, mas aquele barulho todo... Fala sério, bicho. Você já jogou em um monte de estádios gigantes. É impossível entender, se você não estiver lá. Eu nunca vi o Miko Shen tão assustado. Bem, com nada. É por isso que a gente vai fazer um treino extra para lidar com os torcedores dos sultans. Instrutor? Vocês estão acostumados com halteres, mas hoje terão que competir com decibéis. O quê? Exato. Decibéis e watts são duas maneiras de medir o volume. O primeiro desafio ao jogar no estádio com uma multidão barulhenta é a comunicação. Eu desenvolvi uma série de sinais com as mãos para serem usados em campo. Aprendam. Pode deixar. Quero dizer... O seu papagaio está com dor de dente? É... Talvez eu precise de mais tempo para aprender. É isso aí, super torcedores. A nossa missão... O Golaia. 200 restaurantes, 130 lojas, sala de cinema, fliperama, pista de gelo, mini zoológico. Eu não posso prometer que todos vão conseguir, mas... Super Friend? Ah, eu só estou preparando o pessoal para o jogo contra os sultans. Vamos nos concentrar em cantar mais alto do que os torcedores dos sultans e não em comprar mais do que eles. Beleza, gente? Eu tenho uns gritos de guerra novos incríveis para a gente ensaiar, mas primeiro vamos aquecer. Um, dois, três. Muito bem, rapazes. Vocês já aprenderam os sinais. Alguns de vocês já aprenderam os sinais. O segundo desafio ao jogar com uma multidão de torcedores é o modo como você suporta o barulho. Fala sério, professor. Os torcedores não fazem tanta diferença. Jogadores do nosso nível têm uma concentração perfeita. Do que a gente estava falando mesmo? Segundo os meus cálculos, esta deve ser... Sultans! Uma simulação perfeitíssima do Bolaia! Sultans! Subas, Subas, Subas Subas, Subas, Subas Hum, uma jogada nova? Mas será que um ambiente hostil como o Goliath é realmente o melhor lugar para testar uma nova técnica? Vamos descobrir Subas, 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 Subas Subas, 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 Subas Subas, Subas, Subas Subas, Subas Parem! O que é isso? A gente nem conseguiu acordar a Sandra Vamos de novo E desta vez de verdade Subas, Subas, Subas 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 Cuidado, Subas Estamos prontos para vocês Subas 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 Dia de jogo no colanha E eu tenho que dizer que os Super Strikers parecem bem tranquilos Dizer? Nesse estádio você tem que gritar Beleza, gente! Vamos mostrar para os torcedores dos Sultans como é que se faz Um, dois, três! Os Super Strikers mandam em campo e nós da arquivancada A vitória é nossa meta, não vamos perder por nada Cadê o Pango? Onde é que ele está? Ai, meu passe livre, como eu te amo Ai, caramba, eu tenho que ir para a arquivancada Mas eu não vou aguentar 90 minutos Sultans! 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 Não custa tentar O Super Strikers tentam se impor já no início da partida Bem como seus torcedores. Surrasta mágica, o capitão! Com ele o time é campeão! Laguei o chão! Quando ele abarca! Ninguém segura! É ponte e porta! Que chocada! Surrasta mágica, o capitão! Será que ele consegue finalizar? Surrasta mágica, o capitão! Desta vez o Shakes não chegou nem perto do gol. Surrasta mágica, o capitão! Eu sei o que aconteceu. Eu ensaiei essa jogada. Jogar na frente de tantos torcedores é bem diferente de treinar. Tenta simplificar na próxima, Mano Shakes. É, passa a bola pra um jogador com a mais perfeita... Concentração? É, é isso aí. Tô mais leve. Mas eu tô atrasado pra caramba. A Frey vai ficar muito brava. Achei um atalho. Passe livre. Peraí, eu achei que esse negócio me dava acesso total. Sultans! A torcida da casa matou o ataque dos Superstrikers. Agora, será que ela consegue ajudar os Sultans a assumir a liderança? Ah, não se o North Show puder evitar. Sultans! De Marta, Azul e Leste ao Oeste. Nossa camisa, o mundo doeste! A torcida dos Superstrikers está mesmo fazendo a sua partida. Sultans! 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 Mas ela não é nada comparada a essa multidão de torcedores do time da casa. É como se os Sultans tivessem um décimo segundo jogador em campo. Sultans! 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 E tudo isso graças aos seus torcedores. Alô! Tem alguém aí? Deixa eu passar! Sultans! O que você está fazendo aqui? Está fazendo o quê? Esta área está fora dos limites para todo mundo. Todo mundo. Passe livre? Não volte aqui! Jamais! Nossa! Foi um primeiro tempo bem decisivo, não é, Brother? É. Será que o time com mais torcedores vence? Então, Mico, estava certo. Você realmente não sabe como é até jogar nesse campo. Não sei, não, gente. Tem alguma coisa estranha com aquele barulho. Parecia que tinha um milhão de pessoas ali, não 150 mil. É, mas onde é que eles se escondem, Shakes? Na pista de gelo ou no minizoológico? Mostrem os passes. Ah, eu não estou com o meu aqui. O passe livre é o único jeito de acessar as áreas restritas. Hum. Ah, fala sério! Paul, estamos no intervalo. Onde é que você estava? Ah, para falar a verdade, eu não sei. Esse lugar é gigante! Os corredores não têm fim. Tem refrigerante à vontade. Ah, me desculpa. Eu não estou sendo um bom super torcedor. Mas eu prometo que eu vou dar 120% de mim no segundo tempo. Hã? Shakes? Ah, hum. Tem iogurte velho na minha bolsa? Vai buscar pó de mico? Você quer uma batata? Eu quero uma batata? Ah, entendi. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Use o passe livre para investigar. Vem, Fran. É hora de agir. Paulo, para com isso. E a sua promessa? Os Super Strikas precisam da gente mais do que nunca. Fran, ser um super torcedor não é só se preocupar com o que acontece aqui. Ou aqui. É com tudo que acontece lá. Tá legal. Beleza, Paulo, detetive. Então vamos investigar. Hum. Mas a gente tem que encontrar um jeito de passar por aqueles cientistas esquisitos. Faz alguma coisa. Isso não tá funcionando. É, é, é. E foi aí que eu vi que é, é, devia ser igual a MC ao quadrado. É isso. Tem razão. Isso acontece comigo o tempo todo. Máquina reiniciada para o segundo tempo. Tudo ligado. Abre o ficadores inicializando. Centro e cinquenta mil torcedores não eram suficientes. Então o Sheik adicionou alguns milhões de decibéis. Bem embaixo do campo. É por isso que os Super Strikas não suportam o barulho. A gente precisa dar um jeito de desligar essa coisa. E eu acho que sei como. Como assim? É hora de agir. A partida vai recomeçar. Vamos ver se Super Strikas consegue melhorar seu jogo no segundo tempo. Ah, eu acho difícil, Mac. Quando você acha que a situação não pode piorar para os homens de vermelho, os torcedores abandonam eles. Shakes, o que você falou para o Paulo? Não importa o que seja. Eu acho que ele não entendeu os sinais. Nada de gols e nada de torcida. Será que as coisas podem piorar para os Super Strikas? Super Strikas, Super Strikas, Super Strikas, Super Strikas. Vamos lá, Super Torcida. Hora de agir. Super Strikas, Super Strikas, Super Strikas, Super Strikas, Super Strikas, Super Strikas. Talvez todos os times da Super Liga devessem construir um estádio maior, Mac. Aí, cientistas. Vocês não podem entrar aqui Esta é uma área super restrita A gente não vai a lugar algum antes de desligar aquela máquina O nosso gerador de decibéis é feito de liga de titano É praticamente indestrutível Praticamente Acontece que a gente já conhece seu ponto fraco O ponto fraco de todas as máquinas Super torcida Um, dois, três Ataca! Que defesa fantástica do grande bom Refrigerante! Não, é pegajoso demais Vamos lá, galera Vamos voltar para a Kibancada e fazer barulho Foi incrível, bicho! Pegou muito! O barulho da torcida dos Sultãs desapareceu Eu percebi o que aconteceu Eles aconteceram Super Strikers, Palmeco e nossa arquivancada A vitória é nossa meta Não vamos perder por nada Até eu conheço esse sinal Vamos lá, pessoal! Vamos vencer pela torcida! A gente vai vencer! O Fred, vamos do jeito clássico? Conta com a gente, Paulo! Um, dois, três, quatro Super Strikers! 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 Lembre-se, Shakes, concentração Deixa quieto Vai e marca o gol! Super Strikers! Superstrikas! É isso aí! É, gente! Sensacional! Olha só o reconhecimento de Superstrikas, presta a sua torcida! Eu acho que é hora da gente agradecer! Um, dois, três... Superstrikas! Tchau! Tchauzinho! Foi incrível, hein? Que azar, Sr. Shake! É, ouvi dizer que você tinha uma estratégia sonora! Que peninha! Eu adorei! Obrigado! Mas eu tenho uma coisinha pra você, Shake! Ah, o que é isso? Dá conta do seu passe! Ih, olha só! O busão tá saindo! Falou! Quê? Quem foi que comprou 130 refrigerantes? Ninguém segura a torcida dos Superstrikas! Fazer! Fazer! Bem-vindos ao clássico mais violento da Superliga! Invincible United contra o Tank! E o duelo de hoje vai ser ainda mais tenso que o normal! Porque o vencedor vai disputar a final da Superliga! O Superstrikas garantiu a vaga na semana passada! E sem dúvida vai ficar de olho no jogo! É isso aí! É, com certeza! Pode crer! Ah, quanto perna de pau! A gente já teria feito quatro gols a essa altura! Para, dá um tempo aí, pessoal! Os zagueiros estão dominando o jogo! Hum... Os zagueiros? Oh! Os zagueiros! São aqueles caras que eu passo quando eu faço gol! Besser! O automático vai fazer o arremesso lateral! Será que o United vai aproveitar? Eu não sei não, Mac! Ele tá bem longe da área! Eu não tô gostando nada disso! Strikas! Super! Strikas! Super Strikas! Super Strikas! Retorno à Torre dos Piratas! Versão Brasileira DPN Santos! Gol! É fim de jogo! Com uma vitória cachapante do Invincible United! Graças a sua mais recente contratação, o automático! É? E se o Super Strikas não encontrar um jeito de detê-lo, a vitória do United na final vai ser automática! É, a gente tá ferrado mesmo! Mas a zaga nunca deixa passar bola alta! É! Não conseguem desviar com uma cabeçada? A cabeçada não vai ajudar nos arremessos laterais! Do quê? Do que você tá falando? O cruzamento ou o escanteio precisa de altura pra ganhar distância! Mas o arremesso do automático vem baixo e com força! Feito uma bola de canhão! Basta o menor toque de alguém, até mesmo da nossa própria zaga, e a bola vai morrer no fundo da rede! Aham! Oh! Bola de canhão, é? Acho que conheço alguém que pode ajudar a gente! Olha, professor, esse guru do cabeceio pode ter ajudado o Shakes, mas a cabeçada defensiva é bem diferente! Vai por mim, cara! O método dele é diferente! Ai! Força! E as instalações lá não são muito modernas! Precisão! E ele é muito exigente! Coragem! Mas quando se trata de cabecear, ninguém é melhor que El Ariete! O rei do cabeceio! Tá bom, tá bom! Já entendi! Parece que o treino é meio forte mesmo! Meio? Eu fui o único jogador que conseguiu terminar! O Shakes tem razão! Se tem alguém que consegue preparar vocês pra enfrentar o automático é o Ariete! Vocês tem uma semana antes da final! Aproveitem bem! Você ouviu, Shakes! É possível que o sujeito esteja esperando por nós! E com um canhão, talvez! Aproveitem bem! Maravilha! Vamos mostrar pro Ariete que a defesa do Strikas tá preparada pra tudo que der e vier! Super Strikas! Bem-vindos ao treinamento de cabeceio! E aqui está o brinde de boas-vindas! Eu não tava preparado pra isso! Se vocês quiserem aprender a cabecear, vão ter que dominar três técnicas simples! Primeiro, força! Precisão! E coragem! Alô! Jakes! O treino do Ariete é ridículo! Isso aqui é um parque temático! É pra turista, sabia? A maior roubada, isso sim! Certeza que é o mesmo El Ariete? Porque o treino que eu fiz foi insano! Vai ver, vocês atacantes nem sabem o que é um treino puxado de verdade! Se você não acredita, olhe o livro de registros dele! Lá você vai encontrar só o meu nome! Falou! A gente treina tão duro quanto os aguerros! É, inclusive eu tô indo agora pro spa pra fazer uma massagem pesada pra tirar os nós dos músculos! Até daqui a pouco! Isso! Boa ideia! Vou pedir pra ele o tratamento de banheira quente! Super quente! Vamos nessa, muralha! Nós já perdemos muito tempo aqui! O treino de verdade? Pirou! O Shakes nem sabe do que ele tá falando! O cara tá achando que um pula-pula é um treino pesado! Tá legal, tá legal! Falou! A gente vai procurar o livro! Onde é que você acha que ele tá guardado? Se é que ele existe, né? Depois a gente faz 300 flexões, luta com o alce... E sobe correndo a montanha de costas! A gente trabalha muito pesado! E aí? Isso responde a sua pergunta? Ahn... Não! Perguntei como o muralha e o Northall vão deter o arremesso do automático! Aqueles folgados estão descansando em Ibiza! Muito estranho! O professor nunca iria dar folga pros zagueiros antes da final! Não importa, Vince! Ele é nosso! Não temos como perder! Errado! O arremesso do automático é só o primeiro passo para garantir a vitória! Tá, e qual é o segundo? Sabotagem... É claro! Aqueles folgados estão descansando em Ibiza! E daí? O que tem em Ibiza? Tem El Ariete! Ah! Agora sim! Gostei de ver... O que é isso? O livro? Não acredito. O Shakes foi mesmo o único que terminou. Esta área é proibida. O que vocês estão fazendo aqui? Procurando pelo verdadeiro treino de cabeceio. Aquele que você fez com o Shakes. É o mesmo treino que o Shakes fez. Só que num ambiente mais seguro e controlado. Vamos ter que enfrentar um arremesso lateral que é demolidor. Nós precisamos do treino de cabeceio mais puxado que existe. Nós precisamos do treino de El Ariete. Desculpe. Sinto muito, mas eu mudei. Você dava um treino tão puxado que o Shakes foi o único jogador que terminou. Agora você entrega o certificado para qualquer um que aparece. Bom, pelo menos a gente tentou. Tá bom, super atletas. Vocês querem treino de cabeceio de verdade? Preparem-se. Nada mal, super atletas. Quando a notícia do treino do Shakes se espalhou, todo mundo resolveu que queria treinar. E, como vocês dois, eram todos muito persistentes. Então acabei dando a eles o que eles queriam. Mas eu já havia criado a minha obra-prima. Algo que eu pensei que nunca fosse usar. O treino de cabeceio definitivo. Quer dizer que ninguém terminou esse? Até hoje ninguém nem viu. E aí, eu achei que nós éramos as primeiras pessoas a descer aqui. Não são pessoas. São os seus adversários. E aqui estamos com mais um bonitinho da Superliga. Eu sou o Rob Rolson. O pessoal... Northall e Muralha estão sumidos nesses dias que antecedem a final. Scarra está tão tranquilo que foi até curtir uns dias em Ibiza. Ah, esse sujeito estraga a nossa reputação de atacantes. Ah, vou tirar folga só quando eu morrer. É, ou se o tempo estiver bom. Ou se tiver alguma liquidação de roupas. Gente, ele não está de folga. Isso é sabotagem. Minha máquina vai preparar vocês para defender esse arremesso supostamente demolidor. Se vocês superatletas aguentarem. Nunca vi um barril fazer um gol tão fácil. Então começa logo esse trem. A gente tem que fazer o quê? Parem de se comportar como zagueiros. Esqueçam os oponentes. Partam para cima da bola como um atacante. Sem marcação homem a homem? Mas isso vai contra praticamente tudo que a gente já aprendeu. Quem não arrisca, não petisca. Ah, está fechado. Que droga. E cadê esse famoso treinador de cabeceio? Sei lá, ele tirou o dia de folga. Ou talvez esteja dando aulas particulares. Vamos lá, superatletas. Mas pensei que vocês quisessem treinar pesado. Isso! Conseguiu! Amor, Gal. Toca aqui. É isso aí. Agora, para chegarem a tempo para a final da Superliga. Alô? Liga! O quê? Sinto muito, fracassados. Mas o Invincible United vai ser o campeão nesta temporada. O que vão fazer agora, superatletas? Será que a gente consegue? Tá bom! Quem não arrisca, não petisca. Não foi exatamente o que eu quis dizer, mas... Shakes? Nada mal para um atacante, né? Oi, pessoal! Oi, eles voltaram. Ora, ora, ora. Os zagueiros finalmente chegaram. Vocês não foram os únicos que fizeram um treino pesado. Nós andamos no piso quente, descalços. E só esperamos dez minutos depois de comer para ir nadar. E vocês? Aprenderam como parar o lançamento do automático? Berger! É, acontece que o grande truque é ir com tudo para a bola como um atacante. Eu disse para vocês que o ataque é que é o mais puxado. Pode ser que o Muralha e o Norse neutralizem o automático, mas o time depende de todos vocês para levar a taça. Um, dois, três... Super Spagas! Então eu desci e pensei, nós é que vamos terminar em primeiro lugar. É por isso que eu tenho três passos para garantir a vitória. Ah, é? E qual é o terceiro? Tenha sempre um as na manga. Muito bem, Cabeça de Balde. Tenho uma última missão para você. E chegamos à final da Super Liga. Invincible United contra Super Strikers. Grande recepção da torcida para os dois lados. E a receptação aqui também. O United é um favorito na partida. Nem o poderoso tanque conseguiu neutralizar os arremessos do automático. Será que a zaga do Super Strikers consegue fazer melhor? e começa o jogo! A estratégia do United é fácil de adivinhar. É. Por a bola para fora e em seguida nas mãos mortíferas do automático. O Norse e o Muralha estão numa posição estranha. Tem que marcar homem a homem. É. Isso era o que a gente pensava. Espero que vocês saibam o que estão fazendo. E aí vem ele! O Arremesso Demolidor! Inacreditável! O Arremesso Demolidor foi neutralizado! Vamos! Aê! Que desempenho impressionante do Muralha do Norse Show! Mas é preciso mais do que a zaga para ganhar um jogo, Greta. É mesmo! Se continuar assim, a decisão vai para os pênaltis. Ha! Até que enfim. É isso aí, galera. Presta atenção. Só temos três minutos. Ah... Pessoal... Eles estão adiantando o goleiro? Um homem a mais? Isso é um problema. Desequilibra o jogo em favor do United. Mas também é uma chance para a gente marcar um gol no contra-ataque. Pode crer, mas se a gente conseguir a posse de bola... E bem depressa. E aí, vocês têm alguma ideia? Tem certeza. Parece meio arriscado. Quem não arrisca? Tô com o flor! É a última chance do jogo. Será que o goleiro vai fazer a diferença? Parece que o Super Strikers está preocupado. O Norse e o Muralha estão finalmente marcando o United. Aí vem a corridinha do automático. Que arremesso! O que o Muralha está fazendo? Ele mandou a bola direto para o gol dos Strikers. O quê? O Super Strikers fez de propósito? Ha-ha! Isso sim é que arrisca. Conseguem correr bem rápido? Volta! Todo mundo! Volta! Gol! Super Strikers no contra-ataque no último instante! Ah! Bem que a gente achou que o goleiro ia fazer diferença. Ah! 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 ganhamos! 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 É isso aí! É isso aí, gente. Eu acho que isso prova que tanto o ataque quanto a defesa são moloides. Os goleiros é que são os mais radicais. Ei! Qual é a graça? uma beleza? O seu plano de três passos vence. Eu nunca disse que seriam só três passos. Ah! É mesmo! E agora? Se não consegue vencê-los, junte-se a eles. Quem é? O que você quer? Oi! Nós somos seus seis alunos. O que é o bom gol? Super atleta! Aquela foi a jogada mais arriscada que eu já vi. Você vai seguir o seu próprio conselho e voltar a treinar cabeceios de verdade? Quem não arrisca, não petisca. É ou não é? É. Exatamente o que eu acho. Bem-vindos ao treino de cabeceio! Corre, gente! Ei, mano! Cuidado, mano! Eu tô chegando, mano! Eu gosto de falar mano, mano! Sou eu, o Shakes. Sabe, o cara que tá sempre metendo o nariz onde não foi chamado. Isso! Brilhante! Valeu, Tony. Você não, Chuck Tiperson. Os meus... Óculos Tecnovisão. Os óculos que você tá usando são perfeitos pra treinar. E eu também posso... Carvegar qualquer jogador de qualquer time e colocá-lo no seu campo de visão. E tem opções de cartolas, repórteres... Ah, não sei não, Tony. Isso aqui é o tipo de coisa que me deixa maluco. Então, calma. Pronto, melhorou? E aí, Tony? Será que eu posso experimentar esses óculos? John J. Johnson Jr. deveria estar resolvendo o problema daquela praga fedida. Não precisa se preocupar com o gambá, Tony. Eu já cuidei dele, relaxa. O bicho fedorento finalmente se foi. Você nunca mais vai ver aquele gambá de novo. dá aqui esses óculos agora. A Tecnovisão não é um brinquedo. Só deve ser usada em treinamentos. ou sabotagem? Sabotagem? Strikears! Super Strikears! Campo Divisão Versão Brasileira DPN Santos Diga oi para o maior astro de Hollywood. É sério. Eu devo ter uns seis metros de altura. El Matador, você marcou dez gols em quatro jogos. Qual é o segredo de sua forma fenomenal? Olha, Lina, quando eu estou bonitão assim, eu jogo melhor. Com dentes brilhantes. Uma cabeça gigante. Cabelos sedosos. Uma autoestima inacreditável. E o toque final. Os meus personalizados, super caros e exclusivos óculos. Ninguém toca nesses óculos. Eles são tão protegidos que se eu quisesse fazer outros, teria que processar a mim mesmo. Vamos logo, El Matador. O professor está esperando. Você não pode apressar a perfeição. Esse cara toma mais banho num dia do que eu num mês. Olha, está funcionando. A revista Perseguindo Celebridades disse que o El Matador é o jogador mais compensado da Superliga no momento. O que? Eles estavam distribuindo de graça num avião? Não estavam, não. A gente chegou aqui de jatinho. O El Matador é o melhor jogador. Ele é o cara que todos os fãs adoram. O meu projeto funcionou. Essa é uma réplica perfeita. Com um pouco da mágica da tecnovisão, é claro. É muito lindo. Eu vou marcar um monte de gols hoje. Um gambá. Eu vou dar o fora daqui. Um gambá. Ele fede. Quando eu botar minhas mãos em você, eu vou... Droga. Os meus óculos estão meio esquisitos. Por acaso, vocês mexeram neles? Ninguém aqui tocou nos seus óculos, mano. É, ninguém quer ser processado. Muito bem, muito bem. Vamos começar o treino. Em primeiro lugar, vamos trabalhar a nossa defesa. Tony! Feito isso, passamos para o segundo passo. Não é justo! Vamos trabalhar bem... O Tony deixou até os Superstrikers usarem os óculos de cinema. Hum... Se eu não posso usar os óculos de cinema, talvez eu possa fazer os filmes. É hora do show! O ataque do Técnicali está muito bom. Eles estão esmagando os adversários com esses nomes. Mas mandar todos os jogadores para o ataque deixa a defesa exposta. E a gente tem o cara certo para fazer com que eles paguem. Certo, é o Matador? É o Matador! Eu juro que tem alguma coisa estranha com esses óculos. Vamos lá, rapaziada. A gente tem que estar preparado para o Técnicali. É, quem sabe o que aquele doido do Tony Verne está aprontando. Guia 1. Ele fede demais. Eu tive que colocar a meia do El Matador no Naliz para bloquear o fedor. Não está funcionando. A bola é minha! Não é não! Como deveria ser a minha primeira cena? El Matador! Posso tirar uma foto? Onde é que você trabalha? Por que eu só apareço em revistas de alto nível? Revista Rabo de Cavalo. Ah, mas é claro. Desde que tire do meu lado bom. E corta. Que cena! John Jay Johnson, o que você está fazendo no meu laboratório? Nada não, Tony. Que fedor é esse? Eu não quero falar sobre isso. É o Matador. Eu estava livre. Desculpa, Shakes. Eu ia passar bola, mas aquele repórter queria tirar minha foto para pôr na capa da revista Rabo de Cavalo. De que repórter está falando? Aquele cara que também... Eu acho que ele já deve ter conseguido o que queria. Eu sou muito fotogênico. De qualquer maneira, foi um ótimo treino, pessoal. Eu vou tomar um banho. Vocês viram algum repórter? De acordo com a revista Fofoca Inútil, o El Matador está mostrando sinais de um colapso nervoso típico das celebridades. Eu comprei a revista para um amigo, tá? Ah, é? E qual é o nome dele? Não importa. Aqui diz que os sinais de um colapso nervoso total são paranoia. Ele estava certo que tinham mexido nos óculos dele. Alucinações? Como o repórter invisível da revista Rabo de Cavalo. Mais alguma coisa que a gente deveria prestar atenção? Uma vontade de destruir quartos de hotel. E vestiários também? O quê? Desculpe, El Matador, mas é por seu próprio bem. O que foi? Hora de fazer uma intervenção. Peguem ele! Ah, quantas vezes será que eu vou ter que falar pra vocês? Algum intruso misterioso mexeu nos meus óculos, um gambá destruiu o nosso vestiário e um repórter tirou a minha foto durante o treino. Negação é um sinal claro de um colapso nervoso nas celebridades. Vocês estão morrendo de inveja porque eles me escolheram pra cá pra dar revista Rabo de Cavalo. Eu fui pesquisar e não existe nenhuma revista Rabo de Cavalo. É, irmão. Rabo de Cavalo saiu de moda na década de 80. Como é que você ousa? Shakes, você acredita em mim, não é? Eu... Eu... Ótimo. É o seguinte, eu vou sair com alguém que sabe como é ser um grande superastro. Tá bom, tá bom. A gente já sacou. Parece que foi tudo bem. Eu vou falar com ele. Vai logo ou não vai conseguir alcançar ele. A não ser que você saiba com qual grande superastro. ele vai sair. A gente tá em Hollywood. Pode ser qualquer rum. Deixa comigo. Só há um grande superastro que o El Matador ouve. Ah, El Matador. É duro ser um astro do futebol mal compreendido. Muito rico e incrivelmente bonito. Eu sei como se sente. John J. Johnson Jr.? O Tony nunca confia em mim pra fazer nada. Mas ele não tá aqui. Mas eu continuo acreditando em mim mesmo. Independente do que qualquer outra pessoa diga. Você sempre sai de casa vestido assim? Os anos 80 estão de volta. A Lycra tá totalmente na moda agora. Você devia contar isso pro North Shore. O meu rabo de cavalo tá tão na moda. Falando nisso, parabéns por ter conseguido ir pra capa da revista Rabo de Cavalo. Muito obrigado. Ei, como é que você sabe disso? As notícias correm rápido aqui em Hollywood. Tá bom, essa é a minha grande chance do que todos os bons filmes precisam. Drama! El Matador, qual o problema? Ah, meus companheiros de time acham que eu enlouqueci. Espera aí, tá ouvindo essa música? Não. Drama, já tem. O que mais? Um pouco de ação. Ninjas, o que a gente vai fazer, John J. Johnson Jr.? O que vocês querem? A gente tá com inveja desse seu incrível rabo de cavalo. Dê o cabelo pra nós ou arque com as consequências? Vocês querem meu rabo de cavalo? Então, venham buscar. É pra já. Deixa comigo. Ah! Cara, somos amigos e amigos não devem brigar. Né, cara? Ah, péssimo. El Matador, a gente tá preocupado com você. Volta! Pareço a mãe dele falando. El Matador, pra fazer parte de um time, a gente tem que confiar num outro. O que eu tô tentando dizer é que você não tá... Hã? Maluco? Shakes! Socorro! El Matador? Isso ainda não acabou, El Matador. O seu rabo de cavalo ainda será nosso. Shakes! Aqueles ninjas doidos estavam atrás do meu rabo de cavalo. El Matador, é melhor você ver isso aqui. Oh, cara. O Klaus tava certo. Eu realmente tô tendo um colapso nervoso. O jogo contra o Tecnicali é amanhã. Oh, Shakes! O que eu vou fazer? Eu acho que você devia ficar no banco. Você não vai contar pro professor, vai? Cara, a gente tem chance de ganhar do Tecnicali na casa deles. Fala sério! Eu sou sua dupla de ataque, super confiável, goleador. Eu vou ficar bem. É dia de jogo no Hub! E parece que o Tecnicali vai manter a sua formação ofensiva. Com El Matador em plena forma, eles vão ser destruídos. Vem cá, diz aí. O que foi que aconteceu com o senhor do chuveiro? É, e ele entendeu a nossa preocupação? Ele tá com a cabeça boa pra jogar? Olha... E aí, galera? Do que vocês estão falando? É, como eu tava dizendo, ele tá muito bem. Dia 2. O fedor não vai embora. Mas eu tenho que permanecer focado na minha missão. Beleza é o Matador. Hora do show! E começou a partida! Que chapéu, Shakes! Que jogada linda! O El Matador já conseguiu a primeira oportunidade e ele tá livre! De onde é que vocês vieram? Do seu pior pesadelo! Shakes! A bola é sua! Em vez de chutar pro gol, o El Matador passou a bola pra um cara marcado! Funcionou! Eu sou um gênio! Deve ser um saco ser você! É o Matador! Eu tava aberto, cara! É, eu sei! Uh, Superstrikas tão com problemas! Os rapazes do Tecnicali estão elétricos em campo! O Tecnicali marcou na primeira chance o que o El Matador não conseguiu fazer durante todo o primeiro tempo! Cara, você não tá aguentando a pressão! Eu vou ter que falar com o professor! Tanto faz, Shakes! É como o John J. Johnson Jr. disse! Eu tenho que acreditar em mim mesmo não importa o que os outros digam! Espera! Quando vocês se encontraram? Na noite passada, pouco antes do ataque dos ninjas... ele não era de verdade, né? Se o El Matador não tava mentindo sobre o Gambá, então... Ô, John! Você sabe quem tá na capa da revista Rabo de Cavalo deste mês? O El Matador, é claro! Quer dizer, eu nunca ouvi falar de uma revista Rabo de Cavalo! Eu tenho que ir! Tchau! Ai, não! Não, 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 não! O Shakes descobriu sobre a Tecnovisão! Eu tenho que consertar isso! Caramba, eu achei que esses óculos só poderiam ser usados nos treinos! Tony! Por que o Tony pediu pra gente encontrar ele aqui? Tony! É isso aí! Bem melhor! O que você fez? Não fui eu, foi o Gambá! Eu tô falando dos óculos do El Matador! Eu achei que você poderia precisar de uma ajudinha pra você, sabe? Ganhar! Oh, para de reclamar! Vocês já fizeram um gol... Acontece que eu queria uma vitória justa! Agora ouça! O El Matador tá sendo substituído enquanto a gente conversa! Recuem, mantenham a liderança que o jogo tá ganho! Alguma pergunta? Eu tenho! Que vetor é esse? Oh! Eu acho que é óbvio que um de nós está com problema grave! Beleza, eu admito! Eu tô viciado em revistas de fofoca! Preciso de ajuda! Você tava falando do El Matador, não tava? Gente, acabei de ver um Gambá! Ah, problema é seu, amigão! Vocês não entenderam! O El Matador não tava mentindo sobre a destruição do vestiário! E isso não é tudo! O John J. Johnson Jr. sabe da história da revista Rabo de Cavalo! Como é que ele conhece uma revista que não existe? Porque foi ele que inventou! O que está acontecendo? Opa, peraí, o que é isso? Tá bom, fica calmo, John J. Johnson Jr. Você precisa falar com o El Matador antes do Shakes! Oi! Ei, El Matador! Olha, cara, eu não tô me sentindo muito bem, então, quando eu voltar pro vestiário daqui a pouquinho, eu posso agir de um jeito meio maluco! Você conhece as regras, Shakes! Eu vou ligar pro meu adva... Então, você tem que ignorar tudo o que eu disser! A gente precisa de você em campo no segundo tempo! Maravilha! Ele foi embora! O Tony Verne trocou seus óculos por uma espécie de... réplica capaz de fazer projeções! Então, eu não tô louco! Você consegue jogar sem os seus óculos? Não, professor! Vou ter que substituir você! O Tony Verne sabotou meu jogo! Fez vocês pensarem que eu tava maluco e o pior de tudo, mexeu nos meus óculos! Você tem que me deixar dar o troco, professor! Os dois times entram em campo pro segundo tempo e El Matador continua... É surpreendente ver ele em campo após sua performance terrível no primeiro tempo! Ele não foi substituído? El Matador! Você vai descobrir agora o que essa belezinha é capaz de fazer! El Matador segue pro ataque! Será que vai reencontrar seu futebol? Eu ficaria surpreso se ele reencontrasse a bola do jeito que tá jogando! Você conseguiu passar! Mas ainda tem mais dez! E o que ele vai fazer, pessoal? Vai passar bola pra si mesmo! Não! O Tecnovisão era pra piorar o jogo dele e não melhorar! E se eu colocar uns efeitos especiais pra animar as coisas? Ninguém ousa mexer nos meus óculos! E aí Oh! Ah! Há! Uh? Ah! Yuck! Wah! Ah! Passa a bola, El Matador. Como sei que você odiou o canhota de verdade? Eu não sou um grande fã da revista Rabo de Cavalo. Serve. Devolve pra mim. Toma essa, Dino. Incrível. Inacreditável. Imbatível. Que desempenho. O El Matador está garantindo sua participação nos melhores momentos do jogo. Será que esse dia pode ficar ainda pior? Claro que sim. Nossa, esse foi o gol mais doido que eu já vi na vida. E é bem melhor do que ser um maluco. Foi mal a gente não ter acreditado, mano. Não se preocupe. Foi tudo culpa do Tony. A gente vai dar uma lição nesse bobalhão? Olha, numa revista adolescente tem um artigo que ensina as dez melhores maneiras de se vingar de um ex-melhor amigo. Não se preocupe. Eu já sei como fazer o Tony parar com isso. Comprem seus óculos de alta tecnologia e realidade aumentada aqui. Pelo menos posso recuperar o dinheiro que gastei nessa coisa estúpida. Oh, chefe, eu encontrei um pessoal interessado no óculos de cinema. Ah, sejam muito bem-vindos. Com quem estou tendo o prazer de negociar? Com os advogados do El Matador. Estamos aqui para falar sobre violação dos direitos autorais. Mas que fedor é esse? Eu não quero falar sobre isso. Isso que é precisão, rapaziada. É, estamos bem, capitão. Infelizmente, bem não é o suficiente. Ah, o que é isso, professor? Professor, a gente está arrebentando. É, não. Vejam só isso. Diga, almirante. Você esmagou o Hydra que jogou em casa. Como conseguiu? O comando de meio de campo do Yuber foi extraordinário. Os chutes do Thor foram indefensáveis. E ninguém passou pela nossa nova arma, o mutilador. Você acha que dá pra fazer a mesma coisa contra o Super Strikas na semana que vem? O estádio Fortress é no alto das montanhas. Mas o Super Strikas vai afundar. Aqui é a Lina Long, Futebol 360. Até a próxima. Super Strikas! Aquela Bota Versão Brasileira DPN Santos Estou quentinho e bonitão. É por isso que eu não economizo na bagagem. Professor, a gente não pode fazer o treino secreto num lugar mais quente. Quero vocês todos preparados para o frio extremo antes do jogo no estádio Fortress. Não vai adiantar nada se a gente não conseguir passar pelo mutilador. Aquele cara assusta. Parece que ele reage antes da gente chutar a bola. É por isso que temos isto aqui. Uma bola? Esse é seu plano de gênio, professor? Não é uma bola qualquer. Ela tem um chip com GPS que rastreia velocidade, pressão do ar e direção. Se você chutar a 160 quilômetros por hora, você derruba o mutilador. Cara, que rápido! Não pode perder a fé. É possível sim, Mano Shakes. Não é, rapaziada? É isso aí, muralha. É o quê? Superstrikas, aqui é o comandante. Apertem os cintos, porque o bolso vai ser interessante. Apertem os cintos, aqui é o treinador falado. Ah, a gente tá ouvindo. Tamo bem aqui, almirante. Almirante, eu captei um sinal próximo de GPS. Mas aqui, a esta distância? Nova ordem! Mudança de curso! Ah, tá bom. Mudança entendida. Pouso suave, não é, pessoal? Nossa, suave demais, bicho. Grande Bo, hoje você é o nosso mutilador. Pode deixar. Agora, olha só. Nada mal. Agora, pessoal, vamos treinar. Mais rápido, Shakes. Vou deixar, professor. Toma! O que? Nova ordem! Reconhecimento! É... os Super Strikers! O que é que eles estão fazendo aqui? Nova ordem! Leia os lábios! Mas com tanto iceberg pra eles baterem por aí, tinha que ser no nosso! Larga ou larga ou... Os mofosofos... Falando em códigos, são muito espertos. Almirante, o objeto com GPS está se movendo. Nova ordem! Encontrem a origem do sinal! Já achei! Deixem eu ver! Uma bola com GPS? Acho que sei o que os caras dos Super Strikers vão fazer. Almirante Von, se eu soubesse que você vinha, tinha arrumado a casa. Bom, considerando que já estamos aqui, que tal um... amistoso? Eu aceito. Eu aceito. Está pronto, mano Shanks? Está pronto, Mano Shanks? Mano Shakes Cuidado Ótimo Almirante, o rasta mágico ganhou do mutilador O quê? Nova ordem Pegue a bola Ordem entendida, senhor Foi fantástico, capitão Como é que você conseguiu? Você não vai acreditar Eu... Aonde é que ele vai? A bola Capitão, espera Nova ordem Preparar para partir Rápido Rápido Todo mundo Direto para o avião Mas e o rasta mágico? Depois a gente vê isso Mas se a gente não sair já deste iceberg Vamos todos dar um mergulho muito fundo e gelato Rápido Vem logo, capitão Rápido 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 Já está sentindo o frio? Eu estou só no aquecimento, mano Vamos ver que missão é essa de vocês Não esquenta, galera Eu sei como acordar o rasta Caramba Não O cara está apagado mesmo Você matou o rasta Me desculpe O frio vive bagunçando o equipamento Ele vai ficar bem, doutora O organismo do seu capitão sofreu um choque violento Ele não está acostumado a um frio tão extremo Infelizmente, não posso dizer o que vai acordá-lo Ele pode dormir por algumas horas Ou Ou o quê? Ou Por um longo tempo Capitão Quando acordar, você vai estar nesse lugar estranho Sem as coisas básicas da vida Por isso, eu vou deixar de presente O secador mais poderoso do mundo Dificuldades técnicas? É, está molhado Não se preocupe Para manter o equipamento funcionando neste frio Eu aprendi que às vezes A gente só precisa improvisar um pouquinho Alvo reencontrado Nova ordem Não se preocupe O secador de cabelo sempre funciona Quanto tempo leva para secar? É difícil dizer Mas eu aviso você assim que acessar os dados Nova ordem Vigilância! 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 É dia de jogo no estádio Fortress E as equipes estão no aquecimento Mas sem o Rasta Mágico Será que o Super Strakas vai aguentar o tranco? Aqui não é o que eu penso que é Aham Você não viu como o Rasta deu aquele chute violento? É, você estava pertinho dele, bicho Cuidado! A névoa estava muito fechada Eu não consegui ver Bola congelada Capitão congelado E um cérebro congelado Que ótimo Anda logo A gente não pode fazer nada com a bola agora, Shakes Vê se se liga no jogo É o tanque contra o Super Strakas ao vivo Direto do estádio Fortress Temos uma notícia interessante aqui O Rasta Mágico está inconsciente Com um ferimento misterioso E mais estranho ainda É que o Thor não está no time do tanque Que começa a partida Apesar de estar bem para jogar Começa a partida Léo Faísca gira E dribla Uber e Anai Bonai O Super Strakas começa com tudo O Shanks está bem posicionado Será que ele consegue o que os outros craques da liga não conseguiram? 160 por hora Ele vence o mutilador? Final do primeiro tempo E o Super Strakas continua sem passar pelo mutilador Rasta Mágico Rasta Mágico Acho que eles precisam mesmo do Rasta Mágico Mas ele... Ninguém sabe onde é que ele está Rasta Mágico Rasta Mágico Rasta Mágico Yes! Rasta Mágico Nova Ordem Pra cima do alvo Ordem Entendida Oi, Shanks Oi, doutora Boas notícias Os dados estão intactos Você está com a bola agora? Não Por quê? Me aproximando do alvo O tanque está atrás da bola Não se preocupe Eu estou na sala ao lado do... Ei! Eu queria que saí É melhor nem pensar nisso Não! A Ordem É pegar a bola Diz esse ovo Como médico O tratamento é descansar Capitão Você está bem? Todo mundo vai ficar tão aliviado E pode ir contando como é que você passou pelo mutilador Mas é claro Só uma coisa Fala, capitão Quem é você mesmo? Ah... Hum... Ah... Mesmo sabendo que era a nossa melhor chance Vocês tentaram roubar a bola de novo É, bom Mas é muito mais fácil do que roubar o rasta Ha, 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 ha Bom Vocês deviam ter roubado o rasta Ah, ha, 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 ha Ah, ah, ha, 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 ha Ah, é Legal Seja bem-vindo Seja bem-vindo Amigão Muito prazer, gente Oh, é O Shakes me falou A gente está no mesmo time Mas que doença cruel Como alguém pode me esquecer? Eu quero ajudar vocês, mas... Como é que eu vou ser o capitão dos famosos Super-Strikas? Se tem uma coisa que vai fazer você lembrar quem você é, é isso. Obrigado, Shakes. É Mano Shakes. O verdadeiro Rasta me chama de Mano Shakes. Bom, ele não está aqui agora, não é? A volta do capitão, mesmo que ele fique na lateral, pode ser o que o Super-Strikas precisa. É melhor ele fazer logo uma mágica, porque o tempo do Super-Strikas já está acabando. Não vai para. Ah, vocês... Ah, nossa. Ah, vocês... Ah, vocês estão indo! Ah, vocês estão indo! Antes dela não vai자 이 welcome, vem! J reviews em marinagens, entendeu? Oh, test 보�. Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Strikas conseguiu! Finalmente, o mutilador foi derrotado! Muito bom, capitão! Para os dois, capitães. Trabalho em equipe, como sempre. Agora vamos lá, gente. Vamos pra casa. Que eu já tô cheio desse frio. Ih, olha só. Todo mundo, esfregado! Eu odeio muito, muito mesmo esse alto-falante. Mais rápido! Foi o desempenho do tanque que afundou. Isso sim. O placar tá 2 a 0 para o Super Strikas e o Grande Boa não precisou fazer nada o jogo inteiro. O Nakama tá na área do Super Strikas! Ah, não existe nada para se preocupar, Brenda. O Muralha está na área. Ah, mas se ele não acertar na bola, vai ser pênalti com certeza. Problema nenhum para esse saqueirão. O Muralha tem o melhor aproveitamento de desarmes da Super Liga. Você é demais, Muralha! Da Bum-Bum! Ah, legal! É isso aí! Olha, rapazes, a exposição robótica no futebol vai ser na semana que vem. Olha, a gente achou que devia fazer alguma coisa especial este ano. Então eu fiz um robô. De um de vocês. Ah, tem que ser do Joe Canhota. Ele sabe fazer o melhor robô. Tem que ser, eu. Pra que copiar alguém menos bonito que o Grande Gelo Matador? O que é isso? Este é o... Muralhóric. Que bom! Uau, que inacreditável! Strikears! Super! Strikears! Super Strikear! Guerras Robóticas Versão Brasileira DPN Santos Preciso das suas roupas, suas chuteiras e as suas caneleiras. Ô, Tony, por que essa lata velha pode viajar junto com o time? Porque, diferente de vocês, o Chip Checkerson vai dar um prêmio para mim. No jogo? Contra os Super Strikears? A outra diferença entre o Chip e vocês é que ele é capaz de aprender coisas novas. Copiar astros de cinema. Preciso das suas roupas, suas chuteiras e as suas caneleiras. Eu não estou conseguindo entender nada, Tony. Ele vai vencer na exposição robótica do futebol. Perigo, perigo. Acontece que o tanque já é um robô perfeito. Sem faltas, joguem sem faltas. E o grande prêmio do robótica no futebol vai para... É agora! É agora! Muralhonic! O quê? Murala, pode nos dar uma entrevista? Posso traduzir se quiser. Eu estou aprendendo brislovês. Fale um pouco sobre o seu gêmeo robótico. Lover, slover, lover, lover. Ele disse que fisicamente o Muralhonic é uma cópia perfeita dele. Como puderam dar o prêmio para esse imbecil robótico? Ele é só uma réplica estúpida. E como é o futebol dele? The music is lost. Isso ele não sabe. O cientista disse que jogar contra o Muralhonic seria extremamente perigoso, porque ele é todo de aço e hidráulico. Oh, é mesmo? Sério? E o que ele vai fazer em Strike Island? Sejam bem-vindos a Strike Island, o lar do maior time da Superliga. Ah, ele vai ser um guia. E quem você acha que vai vencer nesse final de semana? Super Strikes ou o Tecnicar? Eu prevejo que o Super Strikes vai vencer nosso próximo jogo. Legal. Muralha? Vem cá, blá, vem cá, blá. Oi. Eu só fiz metade do meu curso de brislovês, mas se quiser a minha opinião, Lina, eu só preciso marcar o gol e o Muralha cuida do resto. Não se eu puder cuidar do Muralha antes. Copiar o Muralha. Vem cá, blá. Se eu descobrir como colocar o seu processador naquela pilha imensa de parafusos, porcas e... Não! Primeira lei da robótica, nada de água. A água vai danificar tudo. Mas você me deu uma ótima ideia. Tecnologia de invenções anteriores. Por exemplo, eu acabei usando o algoritmo analítico da... É água! Tirem o Muralha daqui! Vai, vai-te, vai! Vai! Tirem o Muralha! E agora a exposição robótica do futebol está trancada com todos os robôs lá dentro. Não, não, não. Ainda havia tanta coisa que ele precisava ver e fazer. Caramba, aquele muralhoni que era um robô sensacional, instrutor. Pensando bem, teria sido muito difícil fazer um robô tão bonito quanto eu. Ah, eu mereço. Schmeigel, Flair. Tirem todas as peças de robôs. Mandem essa lataria para o ferro velho. Isso funcionou. Quando os Superstrikers perceberem que estão jogando com um robô, metade do time vai estar lesionado. Vamos deixar a exposição de robótica para lá, certo? Eu não quero que isso afete o nosso desempenho contra o Tecnicali. Agora, vamos treinar. A minha preparação vai ser puramente mental. Vou lembrar a mim mesmo como sou sensacionalmente fantástico. E aí, muralha? Sabe, acho que o meu melhor treino para mim é jogar contra o melhor zagueiro do mundo. Muralha, você quase arrancou o meu pé fora. O que deu em você? Parece... Diferente. Quer saber, eu vou treinar num lugar onde eu não me machuque. Oh, os Strikers são rápidos. Não vão se machucar jogando com o muralhoni que... Mas os meus jogadores vão. John J. Johnson Jr. Tony, olá! Eu pensei numa estratégia para você. Beleza, vamos ouvir. Cavar. Ah, de novo? Não era para parar de estragar o gramado? Não, seu burro. Ele quis dizer cavar faltas. Eu quero que você jogue correndo para cima do muralha, entendeu? É isso, não é meio arriscado? O muralhoni que em campo vai significar cartões para o Superstrikers. E pênaltis para o Tecnicali. Eu sou o Muralhoni que roubou do muralha. A verdadeira lenda está aqui. Perigo! 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 Sejam bem-vindos a Strikalad, o lar do troféu da Superliga. Vamos começar o nosso tour. Beleza, pessoal? Vamos terminar por hoje. Seja o Muralhoni. O que deu em você? Parece... diferente. Ô, Muralhoni! Você não vem? Achei lá, eu sou o Black. Tem alguma coisa errada com ele. Ele está jogando estranho, falando estranho. Shakes, meu irmãozinho, você não é uma autoridade em brislovês. É, bicho! Você ainda não está aprendendo? Fitas cassetes! A última tecnologia na brislóvia. Glarb-bzork. Glarb-bzork. Agora, repita. Ah, é fácil. Glarb-bzork. Foi. Uma eu já aprendi. Em seguida, Glarb-mugurb. Lego-struggle. Lego-struggle. Ei! Ok. Fita seis. Ué, cadê minhas fitas de seis a nove? Você está pronto para o último nível de Aprendendo Brisdover? Vamos lá. Waterglass Rizangle Crepe. Waterglass Rizangle Crepe. Tá, essa já foi. Fácil. Se o meu brislovês não é ruim, qual o problema do muralha? Em seguida... Aprendendo Brisdover. Aprendendo Brisdover. Ai, fitas! Um dos nossos principais valores em Strikerland é a determinação. É dia de jogo em Strikerland. Não importa o que você pensa e nem o que está fazendo. É um dia fantástico para uma faceta de futebol. Os Superstrikers parecem bem, mas Chuck Tipper está em grande forma. O muralha vai ter que dar tudo agora, Max. Eu tenho certeza que ele vai. Ele é muito confiável. Sempre cresce quando o time precisa dele. Você ainda não está aprendendo? Muralha, a gente precisa conversar. Ele disse que está sentindo muita pressão ultimamente. Caramba, Shakes, o seu brislovês melhorou muito mesmo. É, de verdade. Muralha, eu sei que tem alguma coisa errada. Seu jogo, o seu brislovês, é como se você fosse outra pessoa. Ah, como é que é? Muralha, você pegou minhas fitas. Mas por que você precisa aprender brislovês? Porque você não é o muralha. Você é o muralhionic. Você não pode jogar, não pode entrar em campo. Vai machucar alguém. Muralhionic, me escuta. Por favor, lembrem-se de cuidar de seus pertences durante o passeio. E o homem do jogo da semana passada. Muralha! Ela é uma máquina, Brenda. Mas cadê o Shakes? Achei que os Strikers iam jogar hoje com os dois atacantes titulares. Klaus, para o aquecimento. Olhos de águia. Chris, vão buscar o Shakes. Qual é a estratégia mesmo? Você corre na direção do Muralha. Beleza. Seria mais lógico que o Técnic Ali mandasse seu atacante principal para enfrentar o Muralha. Ah, que violência! Para que isso? Isso não é coisa do Muralha. Isso! O que foi? O que aconteceu com o Fair Play? Vai com calma, Muralha. Outra falta igual e leva um cartão. Shakes! Shakes! Eu não entendo. Para onde ele foi? Para onde ele foi? Ah! 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 Cenas inaceitáveis aqui em Striderland O Muralha deixou de ser o gigante gentil de sempre e virou um bruto perigera O árbitro colocou a mão no bolso e... Castão amarelo Ele está arruinado em uma única partida reputação que conquistou duramente Por favor, fiquem próximos Você precisa ir ao banheiro? Descendo a escada, vire na primeira esquerda, depois na segunda direita, direita de novo e siga em frente Agora o spa de Striderland Não é maravilhoso? Bom pessoal, tudo que é bom, uma hora chega ao fim Vocês querem mais? Sigam-me para a última parte do nosso incrível tour A situação está piorando para o nosso grande zagueiro Apenas e para o Tecnicali O Muralha precisa sementar logo, senão vai acabar ser disposto Apertem os cintos porque nossa última parada é a garagem de Striderland É isso aí, Brenda O Tecnicali fez um a zero Graças a um desempenho surpreendentemente ruim do Muralha Quem diria, hein? Primeiro um atacante desaparecido Agora um zagueiro que perdeu o cérebro Não sou Ah, Shakespeare Não fala para ninguém que eu estou aqui Aquele não é o Muralha, é o Muralha Tá, eu costumo escutar os conselhos de caras que se escondem em armários Foi ele que me trancou aqui Se ele descobrir que você sobe, você vai ser o próximo Precisa tirar ele daqui Muralha, o que há de errado com você? Ah, essa eu entendo O Muralha está falando que vai para o chuveiro Não vai, Muralha? Desde quando você fala brislovês? É que eu estou fazendo aulas noturnas Aquele não é o Muralha É o Muralhonic Até parece doido Os desarmes perigosos O brivoles estranho O comportamento frio e metálico É, vamos descobrir agora se eu estou certo E por que, Shakes? Robôs não tomam banhos Se esse é o Muralhonic Cadê o Muralho? Os Super Strikers dirigem os carros mais legais Muito bem, ali está o nosso guia Alguém trocou os processadores dos robôs Shakes, você estava certo, cara Mas cadê o Muralha? Muralha! Blar não se acertou Ele disse para a gente ir para o segundo tempo Ou vamos perder o jogo Não se preocupem Ele sabe o que fazer Olha, olha aqui Oh, meu filho E aí Não se preocupem Não se preocupem Ele pode, porque... Não é muito queira Não é Ah! E aí Não podemos esperar nem mais um minuto. Ele não foi substituído? Seu trabalho ainda não terminou, John J. Johnson Jr. Muralha! Você conseguiu! Eu acho. O segundo tempo vai começar e o Super Strikas tem muito trabalho pela frente. O professor deveria ter substituído Muralha. É por causa dele que o time está perdendo. O Muralha vai destruir o John J. Johnson Jr. de uma vez por todas. E vai levar o que merece, cartão vermelho. É sim, está bem mais parecido com ele. O Muralha é de sempre. Tranquilo, ágil e eficaz. Eu sou esperto demais. A minha invenção aprendeu a jogar como o melhor zagueiro da liga. Desculpa, Tony. Você está errado. Ninguém joga como Muralha. Vai, Muralha! Vai, Muralha! Vai acabar, Lúdor! Não, não, não! Não! Uau, que virada! Já viram história que estava atrapalhando Muralha no primeiro tempo? Valeu, é isso aí! Muralha, você conseguiu! E onde é que está aquele seu gênio do mal? Ele ficou pendurado no estraicalente e o Muralhone quer deixar ele cair. Aí ele se lembrou de uma coisa. Do seu novo amigo robô. E agora a parte final do nosso passeio. Seja o Muralha. O que tem você? Parece diferente. O cientista deveria fazer o robô parecido comigo da próxima vez. Mas como é que a gente sabe que não somos robôs? Senhor! Senhor! Não pode parar aqui! Por quê? Não é um bom lugar para estacionar? Bom lugar? O senhor estacionou na grama! Desculpa! Não posso me atrasar para o meu grande momento. Senhoras e senhores! Já tivemos vencedores de muito valor! Mas chegou a hora do prêmio mais importante! O maior de todos! A joia da coroa! A chuteira de ouro! Cheguei bem a tempo para o meu prêmio. Resolveu dar o ar da graça a El Matador. É! Com duas horas de atraso. Essas premiações são tão chatas. Isso! Vai se convencendo disso, Shakes. Vai doer menos quando eu ganhar a chuteira de ouro. Os indicados são... Chegou a minha hora! Riano, do Barca FC. El Matador, do Super Strikes. Escarra, do Invencível United. E Shakes, do Super Strikes. E o vencedor é... Strikes! Super Strikes! Vivo e chutando. E o vencedor é... Shakes! Eu sou o maior! Senna, você não ganhou. Quê? Parabéns, meu amigo. Mas eu vou avisando que não vou deixar barato no ano que vem. É o que eu espero de você. Outra vez. O time te carregou para ganhar o troféu. Se você passasse a bola para o seu próprio time de vez em quando, talvez ganhasse um troféu. E nada! Olha só os caras. Se fosse só eu e você, eu ganharia todas. Pena que não tem troféu para quem trapaceia, porque aí você ganharia sempre. Nossa, gente. Primeiro Super Strikes levou a taça da liga. E agora, isto. Eu não teria conseguido sem o time. Vocês ouviram? Ele não teria conseguido sem mim. De qualquer forma, obrigado a todos. Estou na expectativa de um desafio ainda maior na próxima temporada. Para que esperar até a próxima temporada, Shakes? Senhor Shakes. O que é? Caro Shakes. Dona Altiva gostaria de convidá-lo à sua ilha particular para um jogo de futebol como nenhum outro. Ah, que é isso? Você leva a chuteira de ouro e ainda esse bilhete dourado todo chique? Não vale. Senhor Matador. Ah, agora eu vi vantagem. Caro Elo Matador, o seu carro foi guinchado. Ah! 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 Mano Shakes, está mesmo pensando em ir para essa ilha? Ah! Seria legal fazer alguma coisa diferente. Mas você vai ter que faltar ao churrasco de fim de temporada na casa do Rasta Mágico. Relaxar ao sol. Ouviram um som legal, Pacas? E vamos encher a nossa pança com muita comida da boa. É importante dar uma parada, Mano Shakes. Calma, gente. Eu vou ficar bem. O que é isso, Scarra? Vingança. Logo estaremos pausando. Bem-vindos à Ilha Altiva. Uau! Oi, Shanks. Ah! É o Matador? O que você está fazendo aqui? Ah, meu convite deve ter sido extraviado. Muito engraçado, Shakes. Shakes. Oi, gente. Olha o que está aí. Oi, Shakes. Ora, ora, ora. Se não é o chuteira de ouro em pessoa. Trouxe uma babá, Shakes. Eu não sou babá de marmanjo. Mas, vem cá, diz aí. O que é que vocês estão fazendo por aqui? E aí? O que está acontecendo? Eu sei lá. Não vimos ninguém desde que chegamos aqui. Vai ver que querem vender um título de sócio para a gente. Cavaleiros? Estou oferecendo coisa muito mais emocionante que isso. O desafio de suas vidas. Uma ilha tropical idílica convertida no campo de testes mais rigoroso para os maiores futebolistas. Dribble, equilíbrio, energia. Esta é a chance de testarem suas habilidades contra os seus maiores oponentes. Os dois últimos concorrentes se enfrentarão no maior duelo do futebol. E por que a gente vai participar desse torneio? É, o que a gente ganha com isso? A chance de descobrir qual de vocês é realmente o maior jogador da sua geração. Mas, se algum de vocês não se sente à altura do desafio, meu avião poderá levá-lo para casa. É! Por que não vão para casa, seus fracassados, e tomam um chacinho? Eu vou ficar e ganhar. Sem chances, Carr. Ah, você tem que ficar, Sheikis. Vou mostrar para todo mundo que eu é que deveria ganhar a chuteira de ouro. Ah, fica na sua. Vamos ao que interessa. Sinto muito, El Matador. Este torneio é só para os que foram premiados. Ah, destino cruel. Por que você me odeia? Por que você não vai relaxar na área VIP? Tem um pacote de brindes lá. Pacotes de brindes? Estou dentro! E para vocês, veremos o que o destino reserva. Boa sorte! A gente se vê na linha de chegada. Se sobreviverem até lá. Bora aproveitar as férias, né, Sheikis? É, eu só queria ter trazido o calção. Ah, é muito bom tirar uma folga do futebol. Bom, o plano de jogo é o seguinte. Northall, de olho na retaguarda. A Alcatra está quase no ponto. Tio Canhota, fica esperto com as asas. Já comigo. Nel faísca, abre espaço no meio. Já estou abrindo. El Matador, você... El Matador? Cadê o El Matador? Deve estar atrasado de novo. Só para variar, né? Ô, gente, vem aqui ver uma coisa. Essa é a maior TV que eu já vi na minha vida. Klaus, mano, estou um dia lindo. Vem aqui para fora com a gente. Mas essa TV tem 3D. Ah, aqui fora tudo é 3D. É, mas o aí fora tem função karaokê? Lá, lá... Eu vou mudar no pé daqui. Lá, lá... Não vá tropeçar, escorregar, nem se atrapalhar quando a floresta atravessar. Sai da frente, baixinho. O Super Strikers terminou em primeiro na liga, mas você não sabe nada de combate na selva. Esta ilha patética é o treino do dente de leite lá no... Que radical! É, parece perigoso. Vem me pegar. Gente, o tronco! A gente está na floresta. Aqui está cheio de tronco. Não! Aquele tronco! Ah, não acredito. Nada de chuteira de ouro, convite especial. E agora não acho nem a ala VIP. Que droga. Então, vamos ver aí, tudo certo? Tudo bem, tudo certo? Aqui está. Estação 1. Quase acabaram de atravessar a selva. Excelente. Estação 2. As pilastras estão prontas para ação. Ah, esses desafios não são nada perto de achar a tal área VIP. Ela está mais para a área impossível de encontrar. Escarra, seu idiota. Por que você tirou o líquido? É, foi muito desonroso. Fiquem aí, de mãozinhas dadas, dançando cirandinha. Eu vim aqui para ganhar. Gente, tem um problema. Um baita problemão. Cuidado nas pilastras para a bola não escapar. E tente se equilibrar, porque a queda é de matar. Vocês ouviram? O quê? Exato. Isso aí é bem fundo. Ei! Aqui! Qual é? Agora você veio para o time? Passa logo, cara! Chuck, não! Não! Escarra! Tá, tá. Já falaram que isso não se faz. Mas qual é o próximo fracassado que eu vou eliminar? Ótimo. Mandou bem, Chex! Mandou bem, Chex! Ah, Escarra! Que pena que você foi eliminado. O público estava adorando a rivalidade com os Sheik's. Público? Que público? Você estava no meu novo reality show, Ilha do Futebol. As estacas. Escarra caiu e Sheik subiu. Ainda restam quatro astros do futebol. Mas só dois chegarão ao duelo final no vulcão. E só um será coroado o rei da Ilha do Futebol. Essa coisa toda é falsa? Prefiro o termo reality show roteirizado. Agora. Por que você não assiste o resto do programa na área VIP? Para ver os Sheik's ganhar? Tá bom. Pra mim chega dessa ilha falsificada. Caramba, isso tá com uma cara tão boa. Ah, tá. Tô esperando. Calma aí. Só mais uns minutinhos, mano. Quero que essa carne fique absolutamente perfeita. Gente, vocês têm que ver uma coisa. Ô, Klaus, quantas vezes a gente vai ter que repetir? Ninguém aqui quer ouvir você cantar. Não, vocês têm mesmo que ver isso aqui. O Sheik está na TV. Calma aí, o torneio de elite secreto dele é um reality show de famosos? Esses reality shows são tão bobos. É tudo falso, você sabia? É tudo roteirizado. Vamos lá, rapaziada. Que o churrasco não vai esperar. Quem é que está em forma para chegar até o vulcão? O duelo final vai ser épico. Justo em cima da lava escaldante. Acho que dá pra ver um pouquinho. Aqui é que é a área VIP. Parece que é bem confortável. Essa decoração tá meio esquisita. E nada de pacote de brindes. Pelo amor de Deus. Eu nunca vou achar essa área VIP. Por que está procurando? Não vão deixar você entrar, porque você não ganhou o prêmio. Exceto pelo troféu da Superliga. Já ouviu falar? Que seja. O que é que tem aqui? Os fracassados vão ter uma dose da verdadeira realidade. Agora vamos agitar a festa. O que é que tem aqui? Vocês são péssimos. Dona Altiva, achei a origem da interferência. Sala de Controle Auxiliar 3. Escarra! Vou chamar a segurança. Não, eu tenho uma ideia melhor. Se tem uma coisa de que o público gosta mais que um herói, é um vilão muito mau. Futebol no vulcão, aí vamos nós. Você sabe que eu não vou dar moleza, né, Shakes? Não espero outra coisa de você. Shakes e Rhino estão a caminho do último desafio, sem saber que é uma força sinistra em ação. O quê? Escarra? O que é isso? Eu falei que era tudo falso. Por que o Escarra está na sala de controle? Se eu não posso ganhar, ninguém pode. Mas que belo feriado. Isso aqui acabou virando, hein? Eu estou te segurando. Acho que não vai dar, Cara. Parece que você vai se safar de mim de novo. Não! Vai, você consegue, Shakes! Vai, Shakes! Anda louco! Vai! É, acho que isso quer dizer que o Shakes ganhou. Tá bom, eu reconheço. Até que é legal... para um reality show. Até que é legal? Essa é a coisa mais insana que eu já vi na vida. Uau! Parece que eu estou até sentindo o cheiro de fumaça do vulcão. Ah, não, mano! O churrasco! E aí, já acabou a altiva. O Rhianno foi eliminado. Só sobrou eu. O jogo mudou, Shakes. Tá brincando? Não! Como é que você entrou de novo no torneio? Ah, tá. Deixa eu adivinhar. Você trapaceou. Que pena que não tem juiz para você chorar. Nem colegas do time para te carregar. E nada de regras. A Superliga para escorar você. Agora vamos ver quem é o melhor mesmo. Ele é o próprio. O público está esperando. Vamos pôr a bola em campo. Vai perder, Shakes. Vamos lá. Chegou a hora. Você perdeu, Shakes. Pode ganhar um monte de troféus. Mas sempre vai saber que, mano a mano, eu sou o rei. Vai com tudo. Vai, meu churrasco. Agora o mundo vai saber quem é que merece a chuteira de ouro. Que? Do que você está falando? Nossa, como você é lento. Nada disto. É real. Você está no reality show, Shakes. Só que não por muito tempo. Se a gente está na TV, a audiência vai despencar. O quê? Não! E nada de sala VIP. Eu não ganho nunca mesmo. É o matador, é o vencedor. Como ele foi parar lá? Eu não sei, dona Altiva. Era para ele estar lá na sala VIP. Eles atravessaram os perigos da selva. Balançaram-se sobre o abismo. Controlaram os nervos nas profundezas. E lutaram sobre um vulcão ativo. Mas só um jogador teve habilidade, coragem e energia para se tornar o primeiro campeão da Ilha do Futebol. Eu sempre soube que iria conseguir. O que é Ilha do Futebol? Tanto planejamento. Tanto trabalho. A senhora não pode controlar tudo, dona Altiva. Afinal, é um reality show. Está dividido. Seu idiota, deixou que ele ganhasse. Não era nem para ele estar aqui. Ué, vai reclamar com o juiz. Ih, ó. Não tem juiz. E aí, Chase? Como é que está, bro? Que bom que você está bem, cara. E você também. E o que você achou da Ilha do Futebol? Ah, não é todo dia que eu jogo em cima de um vulcão, né? Ai, vocês me dão ânsia de vômito. Eu vou para a ala VIP. É uma grande honra. E agora, cadê meu brinde? Mas, peraí, que estranho. Ele não tinha nem convite. O que eu falei? Falso. Vai ver, é para ter um final inesperado. É, o inesperado é que a gente desperdiçou uma tarde toda. Pelo menos ainda tem aquela comida deliciosa. Ah, não acredito. Reality shows são uma droga. Eu falei. Queimou o nosso rango.